Boa noite meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo, irmão, esse aqui é um projeto bacana pra vocês, é uma mesa que eu tô fazendo pra aquelas quatro cadeiras, a mesa simples, simples, igual aquela antigamente de roça mesmo, vou dar só um brilhozinho, nem brilho, a gente vai usar a lixa e depois passar o óleo de perola, não vou usar o verniz não, não é que vermelho dentro de casa, fica um cheiro muito forte, essa mesa, ela fica, a mulher tá querendo que ela fica com 80, 76 né, 76 já com tampo, então eu vou fazer os pés, ó, toda essa madeira que eu trouxe agora, ó, vou fazer, esse aqui eu vou desempenar, é os pranchão que eu já tinha aqui, essa madeira aqui, ó, ela tá com 29, eu vou diminuir ela um pouquinho, vai acertar de um lado, diminuir do outro lado, essa aqui vai ser as travas, você tá vendo, ó, vou cortar com 10 e dividir no meio, aqui já tá com 10, ó, só vou acertar, tá com 10 e meio, só vou acertar e dividir no meio, limpar pra ir lá certinho, bonitinho, e já volto já já, que se pelo menos, dá essa continuação, é, iniciando hoje, né, eu comecei a cortar um bocado de madeira pras caixinhas, fazer entrega, aí parar um pouquinho hoje, amanhã cedo, termino, vambora, valeu, espero que vocês curtam, gostem, aquele que não são inscritos, se inscrevam aí, dê uma força, gente, compartilhem nossos vídeos, valeu, tamo junto, manda um abraço lá pra... Pera um pouquinho, amor, o cachorrinho tá solto pra ele, é, meus amados, é, o cachorrinho tava gritando, tava preso ali, a caixa caiu por cima dele, a caixa vazia de compra, fechou e tava gritando, aqui é 76 de altura, 80 de largura e 1,20 de comprimento, né, amor, pra ficar bem legal lá na cozinha, valeu, tamo junto aí, um abraço aí, um abraço aí pra equipe aí da, do, do, do capim, minha mãe, eu tô indo lá de novo, vou lá comprar um materialzinho, tô precisando, forte abraço, fico na paz, gente, vambora lá pro trabalho, deixa eu só ajeitar aqui, ó, vou pra Inávio, e quadrejar, vamos ver que, ó, essa peça aqui, eu quero deixar o mais grosso possível, ela tá com 6 por 6, essa aqui, ó, então, vamos ver se as outras vai dar 6 por 6, vamos pegar, ó, essa aqui já não vai dar, então, vamos seguir por essa aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui tá dando 6, bem rente mesmo, então, vamos seguir por essa aqui, ó, beleza? Deixa eu começar por essas peças aqui, e depois de cair pra outras aqui, vambora! aqui, ó, ó, deu trabalho, pra acertar essas tábuas, é muito a passar ali, ei, ó, isso aqui tudo marcando aqui, pra eu poder fazer um, uma cava ali, pra bater uma cavilha aqui no meio, aqui não tem medida certa, não, mas é bom bater a medida certinha, pega a trânsito, tá bom, ó, aí, meus amados, ó, ó, três pranchas, ó, minha, deu trabalho, pra chegar nessa, nessa, nessa grossura aí, ó, três centímetros ficou, a falta de um grampo grande é agora, ó, a gente vai chegar lá, né, a gente acha que a gente tem um monte de ferramenta, falta pouca ferramenta, né, apesar que também a gente não usa pra fazer isso aqui, guarda isso, a gente não faz isso, aí, faz falta, a gente, nós, mas primeiro, a gente tem que ter essas coisas, macineiro, artesão, o que for, botei mais fino, vamos lá. Vocêşo? Vamos lá. E aí, meus amados, na continuidade de ontem, né, ontem dia 26 ou dia 27 de abril, comecei ontem era tarde pra caramba, né, paramos aqui umas 8 horas mais ou menos, mas só quis fazer esse aqui, colagem, colei, agora vou botar pra ali, né, que Deus abençoe o nosso dia, hoje e sempre, amém, a paz do Senhor que esteja com cada um nesse dia, que Deus vem trazendo bênção pra cada um de vocês, gente. É, vamos dar início? Ó, vou botar esse aqui. Tá vendo, meus amados? Ó, eu quero rente aqui, ó. Ó, então, aí eu vou marcar ele aqui, ó, vou medir aqui, certinho. Aí, o buraco vai ser aqui, ó. Então, eu vou fazer uma espiga aqui, ó. Vou fazer uma espiga aqui e a outra espiga aqui. Em todos os pés, entendeu, ó. Um aqui e outro aqui. Sendo, gente, com vocês, pode estar fazendo isso aqui com pallet, com... Igual o Thiago fez, né, irmão? Ele fez muita mesa, simples, desse jeito aqui, com pallet, pra lanchonete dele. Ele mesmo, o menino nunca botou a mão na ferramenta. Ele veio aqui pra casa e falou, o meu sogro, eu preciso fazer umas cadeiras, umas mesas com banco, pra lanchonete, pra quatro pessoas. Falei, senta lá e faz. Ele pegou, foi só indicando as coisas aí, ele fez os pezinhos X, bonitinho, não dobra nada, tinha 1,20m as mesas. Não, é o tamanho do pallet, certinho, 1 metro. Acho que é 1 metro, 90 centímetros que tem, mais ou menos. É o tamanho do pallet, certinho. Ele foi fazendo, aí eu falei com ele, a vez de você fazer pé quadradinho, você faz em X. E fica bacana. Ele fez, ele fez tudo com prego, mas só que ele usou tudo prego. Ele não parafusou, ele não fez caixa assim, não. Igual aqui, ó, se eu quiser fazer com parafuso, o que que eu faço? Eu venho no lado de cá, furo aqui, ó, com a broca mais grossa. Parafuso a peça aqui, ó. Ó. Parafuso a peça aqui, e depois eu boto a cavilha e corto. Não parece. E fica firme, mesmo jeito. Beleza? Não precisa fazer. Ah, gente, você tem uma furadeira de... Eu não tenho. Você pode estar fazendo também na tupia, né? Demora um pouco mais, mas faz. É, vários, 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 vários jeitos mesmo de vocês fazerem isso aqui. Beleza? Deixa eu dar continuidade aqui. Fazer a marcação dos pés. Tudinho. Vou estar fulano. E vou tirar isso aqui para fora, deixar secar bem ali mesmo. Aí depois eu dou continuidade, gente. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Essa medida aqui é a medida que vai ficar a tábua. Então aqui, ó. Eu quero... Vou colocar aqui, ó. O furo aqui, ó. Colocar um pouquinho mais para dentro, ó. Colocar mais ou menos 10 milímetros. Aqui, mesma coisa. Aqui nem precisava. Aqui você pode furar até tudo em cima. Mas eu quero fazer um negócio legal, então eu vou fazer aqui, ó. O furo só vai ficar aqui, ó. Ó. Daqui, aqui. E ali depois eu dou um rebaixo ali. Para ficar tudo em uma coisa. O risco aqui, o risco é o furo aqui, ó. Aí é esse lado aqui que vai e esse aqui, tá vendo? É pega de um lado aqui, a ponta de cá e a ponta de cá. E a madeira depois eu vou fazer aqui. Então, agora, essa aqui é a específica da madeira. Você vai pegar aqui, ó. Ó. Pegou. Botou certinho aqui. Ó. Deu? Ó. Certinho o tamanho. A medida aqui, ó. Ela está dando 2,2 milímetros. Então, eu venho aqui, ó. Aqui, ó. É só regular a altura. Aí, ó. Certinho a altura. Agora, eu quero a fundura. Eu vou medir ali. Vou ver se eu coloco pelo menos 3 centímetros aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo os 3 aqui. Gente, eu dei um jeito nas costas ontem. Hoje fala a verdade, hein. 3. Ó, 3 centímetros mesmo. Tá? Lá, eu vou colocar 3 centímetros de linha de furo. Vai dar aqui, ó. 3 centímetros, ó. A peça está com 5. Então, vai dar certinho. Ó, 2 centímetros. Vai dar 5, 3 centímetros de furo. Então, vamos lá marcar lá. 3 centímetros. Botar aqui, ó. Você fura aqui. Furou um lado. Aí, vira aqui a madeira, ó. Furou o outro. É na furação aqui, às vezes, a gente confunde. Vamos embora lá? E aí Música Ah, agora é o que é que eu estou fazendo. Eu venho aqui Tá vendo a parte que traz aqui Vou afaciar aqui Eu vou cortar aqui Entendeu Deixa eu pegar aqui E esse pedaço aqui sai fora Entendeu Aqui a altura e a largura É o meio mais fácil de fazer espiga Que eu acho né gente Que eu acho Eu Prefere fazer um Abaixo disco Ó É o meio mais fácil de fazer espiga E prestar atenção Pra cortar o lado certo Entendeu gente Prestar muita atenção Pra cortar o lado certo Tem um lado mais grosso e um lado mais fino É o meio mais flojo Um Vamos lá. Aqui é só montar, ó, como é que chupa, ó, pronto, ó, zerado, tá beleza? Deixa eu montar. Aqui. 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 esse gente é o meio mais fácil de fazer mesmo a cadeira é mais difícil um pouco mas é mais fácil e aí 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 meus amados aqui ó passei uma massinha um buraquinho de trego de uma passagem aqui dentro se passar massa aqui não vai aparecer e aí 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 na coluna pegando esses pranchão aqui ontem na coluna não, é aqui, assim tá doendo muito é só um chazinho agora pra esquerda do café agora é só chá aqui ó eu me aceito o ponto que tem entendeu vem aqui ó, aqui já tá riscado uns quadros bota aqui e bota aqui certinho, então eu vou lá naquele cantinho lá ó e pego ó, um em quarenta e quatro e meio certinho aqui, então vem aqui ó um em quarenta e quatro e meio ó esse aqui vai ser o esquadro a nossa essa é a quarenta e cinco graus ali, mas ela pediu pra fazer o outro detalhe Então, vamos fazer. Essa fresa tem 30mm essa fresa. Eu dei um verniz só aqui ó, a mãozinha de verniz fraca, só para fazer o acabamento aqui, aqui tudo é cera, ó, tudo cera que depois vão passar aquele, o famoso, o famoso, né. A cera que a gente está usando aqui é canaúba, não tem a marca não, se você quiser, é cera canaúba. Ó, lixadinha, só aqui embaixo que eu não lixei. Aí meus amados. Falta passar o óleo em peroba, né. Está meio marcado assim meu machado, mas é, falta o óleo em peroba, não deu não. Aí tá vendo, uma mesa simples, fácil de fazer, não é difícil nenhum, nada difícil. O mais trabalhoso foi o tampão, porque eu quis emendar ele assim, mas vocês não precisam emendar assim não. Acertou ele certinho, bota aqui, prensou, parafusa, já está no lugar, é rápido. Mas eu quis fazer esse flechão aqui, tá, vocês podem estar fazendo tal de pinos, qualquer um. Você comprou o pau de tal de pinos, o que você vai fazer, passa o Colosso, o Colosso invita a gente da traça. Olha, as manchinhas, eu achei que era do sol aqui de algum jeito, mas não é não, é mancha mesmo. Ficou bacana demais. Gente, ó, é isso aí que eu fiz para poder tentar ajudar vocês, nozinha, não vai estar duro de nada. Numa mesa para jantar. Numa mesa, dois mil e poucos reais a mesa que ela viu lá, dois mil e duzentos parece. Quatro cadeiras desse tamanho, desse tamanho, dois mil e duzentos e é de MDF. Não é coisa boa. Valeu. Tamo junto. Obrigado aí, gente, por tudo. Tem um monte de respostas, tem um monte de perguntas para responder ainda, mas vamos responder tudinho. E um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tá aí, ó. Um metro e vinte por oitenta. Um forte abraço.